E de onde veio esse nome artístico que também é muito fofo? Da minha avó. Mas sua avó se chamava? Vová Ruth, não. Ela me chamava... Sua avó se chamava Lulu. Lulus Hermanos é ótimo. Na realidade, ela não me chamava de uma coisa que depois ficou parecendo quase pornográfica. Ela dizia Luca Fuca Mucaduca, que dava quase madafaca. Mas o que ela queria me chamar... Ela que inventou de chamar de Lulu, a Luiz Maurício. Então era seu apelido de infância. É. O meu virou tatá depois, porque o meu, não de criança, mas era mãe de arrola. E realmente não dava. Com vocês, a três mães de arrola... Será que a gente é alguma coisa incomum? Me estamos fazendo tatá-lululu no tatá. Ai, maravilhoso. Já amei. E tenho cada informação boa pra te dar esse projac. Aqui, ó. Você é o maior hitmaker desse país, isso é um fato. Não, isso é verdade. Tem uns. Tem uns outros tantos, né? Não. Tem o Jorge Benjó, por exemplo. Tem tanta gente. Não, não, não. Você tem mais hit do que ele, porque a gente contou. Tem pelo menos 25 canções que eu não posso tirar do show. Nossa. Que eu não devo, não quero. Não é que eu não posso. Eu não sou impedido de nada. As pessoas pedem também, quando você não... Eu quero dar. Eu também. Ai, eu também, Lulu. Agora grávida, gente. Tá virando juquinha ideia fixa, isso. Não, mas é maravilhoso. Não era a minha intenção, mas eu... Realmente, eu prefiro que as pessoas se divirtam, porque eu me divirto junto. Mas alguma música... É uma coisa de gozar junto, né? É tão difícil. Ah, existe? Eu recomendo. Ah, eu não sei. Eu namoro um jovem, não desenvolver os órgãos ainda. É tão difícil. É tão complicado. Já desceu os testículos? Não, mas aí não. Aí são duas bolonas que eu brinco, mas... Não, mas é bem... Incrível. Eu gosto de brincar. Eu gosto de girar e soltar e ele vai só para o outro lado. Porque ser hit... Bom, eu estou com um testículo na minha cabeça, com licença. Seu testículo... Ser hit, necessariamente, é... Aqui, né? Duas bochechonas. Ai, como é gostoso ver a minha cara. Ser hit, necessariamente, é... Quer dizer, os seus são, porque, enfim, a crítica ama o público, todo mundo. A crítica ama, é hilário. É. Não, mas é verdade, Lulu. Você é muito respeitado. Você é popular, você tem prestígio, você tem dinheiro. Você tem tudo. Mas, porque alguns hits... Eu estou adorando essa versão de mim que você vê. Eu vou vir aqui sempre de manhã para ouvir essas coisas. Ah, de manhã a gente não chegou, mas eu vou amar. Obrigada. A gente combina com a Ana Maria. É, acorda três e meia, dorme quatro e meia da tarde. Ai, mas eu amo também. Dorme no emprego. É, Ana Maria. E ganha quanto, hein? É um tema. Ah, ali é muito dinheiro, né? Tá bom. Bateu a depressão, mas tá ótimo. Agora, se hit, necessariamente, é bom... Porque, assim, os seus hits são bons, mas não é necessariamente uma música que fique só na cabeça. Porque aí tem Felipe de Longo, que tem aquela música que não sai da cabeça, prejudica a nossa economia, prejudica a nossa vida. O Felipe de Longo, que a gente até tirou do país. Mas, por que você acha que... Mas, quer mandar sacrificar? Deus me livre. Não. Felipe de Longo... Também aconteceu. Mas quais? Em português? Não, não... Ele fala o quê, né? E Esperanto? Você lembra o quê? Quando a gente fala Deus o tem, é justamente por causa disso. Como assim? Ah, sim. Tá. Foi uma autograva. Estou mais... Aquela que entende depois. Arroto? Não. Pode ser que não. Você se lembra do primeiro versinho que você compôs? A primeira coisa que poderia ser uma música que ficou na sua cabeça? Porra. Eu até hoje não escrevo. Ah, não? Vem... É, eu sou iletrado, na verdade. Vem. E eu acho assim, se eu não conseguir lembrar, se eu não conseguir memorizar, ninguém mais vai conseguir, entendeu? Você ganhou o seu violão do seu pai, que era militar. Eu sei que naquela época ele já estava se aposentando. Foi do meu pai, é. Por muita insistência. Porque você não tinha uma casa musical, tinha? Tinha, não tinha. Ninguém tocava instrumento, mas a música que eu ouvi na minha infância era devido ao fato de a gente morou nos Estados Unidos num período curto, mas determinante da minha vida, quando eu tinha cinco anos de idade. E meu pai, a primeira coisa que ele comprou foi um aparelho estéreo e uma quantidade muito grande de disco. Eu tive contato com isso muito cedo, tinha muito disco, mas eu não podia tocar no piano da casa. Era proibido. Ah, então você sentiu uma pressão, por exemplo, pra seguir uma profissão mais convencional, pra ser ADM? Eu não sei se eu conseguiria. Não adiantava pressionar. E quais eram os seus ídolos? Porque a gente sempre também se espelha em alguém e eu gostava desse moni, me arrependi, mas como? Ah, eu não me arrependi dos meus de jeito nenhum, porque era a geração da década de 60, né? Caetano, Gil, sobretudo, que são muito importantes, Roberto Erasmo, Milton e Chico, e Beatles e Rolling Stones e tudo que veio junto, assim, né? E em que momento você percebeu que você tinha se tornado um ídolo? Quando eu comecei a fazer televisão, eu acho. Quando eu comecei a fazer chacrinha, né? E aquilo atravessava uma quantidade enorme de gente, muito maior do que eu podia supor, né? Cada apresentação minha no chacrinha, no seguinte, quando eu saía na rua, as pessoas me identificavam. É fazendo televisão que a gente mede mesmo o grau de entrada que a gente tem. Ah, que delícia. Por isso que eu faço sempre minha TV. Agora, a gente pensou, você não pensou que profissões você poderia ter se eu não fosse músico, mas nós pensamos... O Gorg Vidal é que falava isso, né? Nunca se deve dizer não a bom sexo e boa televisão. É. É, eu sou bem seletiva, por isso que eu tô aqui. Obrigada. O Jorge, quem que falou? Gorg Vidal. Gorg Vidal, um beijo pra Gorg Vidal, que a gente nunca mais viu. O que é Gorg Vidal, meu Deus? Foi Gorg. Merda, o Bial saberia isso, eu não soube, infelizmente. Agora, se você não tivesse dado certo como músico, já que você não pensou em outras alternativas, nós pensamos... Lulu Sante Dumont. Lulu Luiz Vuitton, o chinista de autocostura. Drauzio Valle Lulú, médio reconhecido internacionalmente. E Lulu Salle o Santos fazendo Totonha da Lulua, ator e escultor de areia.